Apex lançou um programa de comércio eletrônico na convicção que o comércio eletrônico vai ter um crescimento vastamente superior ao comércio de varejos. Vamos descuidar do comércio de varejos, mas a verdade é que mesmo nesse período recessivo, o comércio eletrônico no Brasil cresceu a dois dígitos, ao passo que o comércio de varejos decresceu a dois dígitos. Então, nós também acredito que hoje é só um começo, então, Apex, como uma organização, e também é uma organização de todo o mercado internacional, Apex também tem um grande desafio para o desenvolvimento de varejos de varejos de varejos. Nós também acredito que em Apex, como uma organização de varejos de varejos, Apex, como uma organização de varejos de varejos de varejos de varejos,